Fala pessoal, vamos fazer arte? Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e compartilhe os vídeos aqui do canal, porque é assim que cada vez mais as pessoas vão vendo, as pessoas vão compartilhando e eu vou mais fazendo arte e mostrando aqui as várias formas que eu faço, as várias formas que podem ser desenvolvidas na arte. Claro que da minha forma, porque cada pessoa tem uma forma de fazer uma arte e hoje eu vou falar sobre isso. Roda a vinheta que eu já volto falando sobre arte, vai? Pois é, cada pessoa tem uma forma de fazer uma arte, quando ela é feita a partir de uma referência, ela fica de um jeito, quando ela é feita da sua própria memória, ela vai ficando de outro, então ela tem menos detalhe. Quando você pega uma foto para fazer referência dela, usar ela como referência, como você pode ver aqui nesse vídeo, ela vai ficar de uma forma, ela vai ter mais riqueza de detalhes, ela vai ter mais possibilidade de você ir criando, até mesmo porque quando você pratica bastante esse tipo de coisa, acaba cada vez mais colocando detalhes. Mas existem umas formas simples de você fazer a arte e até mesmo de você aprender, como é nesse vídeo que eu vou mostrar, eu vou fazer uma arte simples de uma sambista, afinal a gente está na semana do carnaval, e também praticando no Krita, que é um programa gratuito, do software gratuito de desenho, e muita coisa eu ainda estou, eu não diria que aprendendo, mas vendo onde é os atalhos, então isso faz com que você queira aprender com desenho simples. Então sem mais delongas, roda a arte! Música 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 Viram só? Essa foi uma arte feita no Krita, uma forma simples até de fazer uma arte, como eu falei, é de você estar vendo como, ou estudando, tanto os pincéis, quanto as ferramentas, quanto os atalhos que tem no Krita, que é um programa que eu estou usando recentemente, sempre usei mais o Photoshop, então você acaba procurando fazer desenho simples para aprender. Espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês procurem também um programa que mais se adapte à sua arte, que mais se adapte ao seu desenho, e vá praticando, claro, sempre praticando, e quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Música E nessas coisas de prática, eu sempre mostro aqui os meus quadrinhos, e é uma coisa que eu sempre venho fazendo, e vendo os estilos, eu tenho muito quadrinho mais policial, tanto no cômico, quanto na coisa mais violenta, você pode ler aqui, no Kindle, pode ser lido no tablet, no Kindle, no PC, ou seja, de qualquer forma, digital. Música Além dos quadrinhos, você encontra algumas artes à venda, nessa lojinha. Acesse, conheça, compartilhe, porque quanto mais a gente faz arte, quanto mais a gente vê arte, mais a gente aprende, mais a gente quer vivenciar a arte. Música Afinal, é tempo de arte. Até a próxima! Música 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 Música